Eu agora venho a ti, tu me daste de tuas riquezas, eu te amo. Vamos fazer o câmbio, essa metade aqui vai fazer a primeira voz e aí a segunda vai fazer, segundo Jesus, vamos pintar, vai começar a mesma melodia e continuar, tá bom? Vamos pintar, ver se vocês chegam lá, vamos lá, vamos pintar. Então começa só aqui, Jesus, continua. Jesus, Jesus, eu agora venho a ti, tu me daste de tuas riquezas, eu te amo tanto. Jesus, Jesus, eu agora venho a ti, tu me daste de tuas riquezas, eu te amo tanto. Jesus, Jesus, eu agora venho a ti, tu me daste de tuas riquezas, eu te amo tanto. Jesus, 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 Jesus... E aí Música Música Obrigada.